Fala, galerinha geek! Tudo bem com vocês? Laisley aqui no canal Todas Geek pra falar do spin-off de Bridgerton, que é Rainha Charlotte. Eu tenho muita coisa pra falar. Quando saiu esse anúncio, eu tava meio assim, será que essa história da Rainha Charlotte vai dar pano pra manga? E sim, gente, deu muito pano pra manga. E já aviso vocês, eu gostei mais de Rainha Charlotte do que Bridgerton, temporada 1 e 2. Então, ai, obrigada, Netflix, por essa produção. Então, antes, se inscreve no canal, dá o seu like no vídeo, comenta aqui embaixo o que vocês acharam de Rainha Charlotte e vamos falar de mais uma produção de Bridgerton. Bom, primeiramente, do que a gente vai falar de Rainha Charlotte? E eu preciso comentar, primeiramente, do formato spin-off, porque quando a gente fala de um spin-off, não necessariamente você tem que assistir os anteriores. É legal você assistir? Sim, é muito legal você assistir, porque a gente tem todo o contexto de como a série funciona. E aqui, nesse caso, a gente tem toda a estrutura de Bridgerton e Rainha Charlotte, mas, ao mesmo tempo, nós temos uma nova história e muito melhor contada, tá? Muito melhor contada. Então, a gente vai ter muitas referências de Bridgerton, mas nós temos uma história representativa, uma história em que o tema é a mulher e a mulher preta, e a mulher como ela vista dentro da sociedade, como ela vista na realeza e como que Rainha Charlotte se tornou a Rainha Charlotte. Então, nós temos o início dessa série com seis episódios, que eu achei relativamente uma minissérie que contou muito bem início, meio e fim nesses seis episódios, apesar de serem episódios longos. Eu tenho problema com episódios longos, mas, juro pra vocês, eu não senti esses minutos passarem, porque todos os recursos audiovisuais, tudo aquilo é muito bem feito, muito grandioso, fez com que eu me vidrasse nessa minissérie e me fez com que eu me apaixonasse principalmente por esse casal. Rei George, o terceiro, mais a Rainha Charlotte. Lá em Bridgerton, a gente sabia que o rei, ele era louco e a doença dele é tratada como loucura, mas não especificado o que é realmente, mas nós temos essas consequências e sequelas, que são momentos em que ele fica alucinado, momentos em que ele se vê em um outro universo, mas ele tem momentos de lucidez junto com a pessoa que ele ama. E Bridgerton, vou dizer pra vocês, que sabe fazer casal com química. Todas as temporadas, 1 e 2, né, até agora, eu gosto mais do casal do 2 do que do 1, mas aqui em Rainha Charlotte, gente, ai, Rei George, junto com Charlotte, é tudo pra mim. Então, nós temos um amor impossível com obstáculo sendo a doença. Então, não é uma terceira pessoa, um terceiro homem ou terceira mulher que faz com que as coisas sejam difíceis pra eles, né, pra eles dois. Porque já existe uma química logo no começo. Rainha Charlotte consegue contar essa história fazendo com que nós, espectadores, eu, pelo menos, consiga ver muita química no casal. E acho que isso foi o que eu mais gostei. Então, quando Rainha Charlotte chega pra se casar com o rei, óbvio que ela vai dar aquela recuada, porque ela não quer. O Adolfos, que é o irmão dela, faz esse contrato. Nós temos uma outra personagem que é a Princesa Viúva. Então, ela precisa dar continuidade a essa monarquia, fazendo com que seu filho se case e a mulher com que ele vai se casar, que, no caso, seria a Charlotte, continue essa linhagem. E, continuando essa linhagem, a gente tá falando de cumprir o seu papel na sociedade, fazendo com que a mulher tenha seus filhos, né? Esse é o propósito da mulher sempre é cumprir. O corpo não é dela, o corpo é do marido. Então, estamos ainda numa sociedade retrógrada, mas, ao mesmo tempo, em uma evolução pequena, mas evoluindo. E a Charlotte, ela é uma mulher muito, muito, muito zica. Top zica das galáxias, assim. Eu não sei se eu falei o termo certo, deve ter falado errado, mas eu tô muito emocionada porque, quando a gente vê elas em cena, tanto jovem quanto adulta, a gente vê o quão poderosas elas são e o quanto o pensamento da rainha Charlotte vem evoluindo, né? Evoluiu desde o momento em que ela entrou naquele lugar pra conhecer o George. Então, ter um episódio também do George foi muito importante porque a gente viu um outro ponto de vista dele como a pessoa que conheceu a Charlotte. Ele não queria se casar, mas no momento em que ele viu, ele teve essa paixão. Ele é a pessoa do casal que sempre vai dar uma recuada e esconde segredos. Então, isso faz com que instigue muito a gente entender por que ele tem certas atitudes, por que ele, né, inicialmente, ele foge da Charlotte. Então, aqui em Rainha Charlotte, nós temos um casal muito bem trabalhado e a gente consegue tipar eles do início ao fim. Sim. Na contemporaneidade, a gente entende um pouco mais dessa linha do tempo do universo Bridgerton. Por quê? Como estamos falando de um spin-off, a gente tem que entender que, de uma certa forma, essas histórias podem se ligar porque, ao mesmo tempo, que está acontecendo uma coisa ou já aconteceu lá atrás ou ainda vai acontecer. Por que eu digo isso? porque nós temos uma linha do tempo em que a gente vê a Charlotte nova e a gente vê a Charlotte depois que acaba Bridgerton 2. E aí, a gente tem essas duas linhas do tempo acontecendo nessa minissérie. O que é muito importante a gente compreender porque, por exemplo, nós temos uma outra figura importante que é a Agatha. A Agatha. Eu não gostava muito dela lá nas primeiras temporadas de Bridgerton, mas a Agatha... Olha que mulher forte e poderosa. Eu achava que ela ia fazer uma escolha errada, mas ela decide não se casar com ninguém. E essa relação que ela tem com a Violet Bridgerton, a gente não entendia muito bem essa relação de uma e de outra, como que isso se cruzava, como que isso acontecia. Então, nós vemos aqui o quão importante é a minissérie Rainha Charlotte para dar continuidade às próximas temporadas de Bridgerton. Mesmo que a série tenha temporadas um pouco mais antológicas, tipo, dá para você assistir Bridgerton, depois Rainha, depois voltar no 1. Eu acredito muito nessa história das narrativas antológicas, mas é importante que você tenha as referências de tudo. Então, quando a Charlotte está buscando fazer com que as noras e os filhos tenham os seus filhos para continuar essa linhagem, porque ela sabe que o tempo do rei George está acabando. Então, ela precisa dessa continuidade na linhagem. E aí, ela fala, né? Olha, vocês têm que ter filho e fica enchendo o saco dos filhos para ter filho, fazendo com que as mulheres tenham filhos. Tudo é filhos, né? Para continuar essa monarquia. E aí, elas falam, olha, a gente está perdendo nossos bebês, a gente não consegue ter os filhos que você tanto quer para continuar a sua linhagem. E ela volta ao seu passado porque ela teve dificuldade para ter o seu filho. Ela quase perdeu o filho. Então, nós vemos um lado da Charlotte, um lado muito emocional que a gente só via mais a parte racional lá na primeira e segunda temporada. Ela se fortaleceu bastante com as experiências que ela teve, mas com a ajuda da Agatha, ela apoia o emocional e o quanto que essas duas viraram super amigas lá para frente. Dá esse start para essa história contada como um prequel é muito importante e eu gostei demais. Mais do que tudo, Bridgerton é uma série muito representativa e nós temos também dois personagens que foram muito importantes e eu vou pontuar aqui que é a mão do rei e a mão da rainha. A mão da rainha a gente conheceu lá em Bridgerton e agora retorno aqui falando das jovialidades deles, né? E ele teve um relacionamento com a mão do rei. Então, um relacionamento homoafetivo em que nós vemos nessa minissérie e também é um amor impossível. Então, nós temos mais uma história. Vou dizer, confessar a vocês que demorei para ter empatia pela mão do rei, tá? Porque ele demorou para fazer as coisas acontecerem, ele viu as torturas que ele estava tendo num momento em que ele se recluía por conta da sua doença, aquele médico também bem, né? Com os métodos muito agressivos. Então, ele demorou para ter uma atitude e ficou ali, né? Teimando entre o amor e também o seu dever e o quanto que eles dois têm um papel muito importante na sociedade e um papel muito importante na realeza. Essa história também é bem contada e a gente tem a solidão ali dos dois, né? O quanto a amizade da mão da rainha junto com a rainha é também muito legal de se ver aqui nessa minissérie. A Agatha, ela é uma personagem que eu falei para vocês, eu não era tão fã dela lá em Bridgerton, mas aqui em Rainha Charlotte me chamou muito a atenção o quanto que ela demonstra uma generosidade, né? E ela é uma boa amiga, ela sempre demonstrou isso sendo uma boa amiga e uma mulher muito inteligente. É também maravilhoso o diálogo dela com a Violet, então tem essa essa cumplicidade das duas e quando elas falam sobre o florescer, o jardim florescendo, eu vejo como o prazer da mulher, a paixão da mulher por ela querer fazer aquilo. Então, a Agatha, ela é uma pessoa muito experiente de verdade, mesmo ela sendo uma pessoa sozinha depois que ela ficou viúva. E ela tinha dois pretendentes, né? O irmão da Rainha e também o pai da Violet, que a gente sabe depois, né? Como que aconteceu essa história, né? Quem que era a filha e como que isso se sucedeu. Então, olha, essa série é sobre mulher, é sobre mulheres pretas na sociedade, o quanto a história da Rainha junto com a Agatha evoluiu muito e agora de um lado mais técnico do negócio, eu vou dizer a vocês que às vezes as cenas têm a sua emotividade, não sei se é assim essa palavra, têm a sua emoção, mas se não fosse a trilha sonora que continua toda a estrutura de Bridgerton, quando a gente via músicas da Taylor, Swift no cover de orquestras, eu como musicista, eu sou apaixonada por orquestras e quando eu ouvi três músicas de Beyoncé aqui, Halo, Run The World e também ouvimos que a gente ouviu Halo e Deja Vu, são essas três músicas de Beyoncé, mas também intérpretes negras, temos I Will Always Love You da Whitney Houston cover e também nós temos e Flying Gat que é da Alicia Keys e lembrando que essa música da Alicia Keys ela foi interpretada então eu espero que em breve tenha uns clipes, tá? Como teve lá da temporada passada. Todas essas músicas já estão no Spotify e elas são assim, complementares a todas as cenas de todos os momentos de Rainha Charlotte. trilha sonora aqui em Bridgerton se não tivesse isso eu falava isso aí não é spin-off de Bridgerton. Além disso nós temos um super visual aqueles figurinos, aquelas roupas e maquiagens e estamos falando de mulheres pretas, mulheres tansadas. Olha, uma série que tem tudo que a gente precisa, tem tudo, é muito mais conteúdo do que Bridgerton e tô falando aqui que não tô falando que Bridgerton é ruim, tá? Eu amo Bridgerton desde a primeira temporada eu tenho uns vídeos aqui falando sobre essa série mas olhar uma série de época num contexto em que temos temas importantes falando sobre a mulher é muito mais incrível então quando a gente tem aquela frase a sociedade não fala das mulheres a mulher não é assunto aqui e deveria ser a gente já tem um tema principal da Rainha Charlotte que é contar histórias sobre mulheres e é aqui que a gente tem os temas quando Rainha Charlotte no final ela sabe que conseguiu continuar sua linhagem que sempre foi o objetivo mesmo cumprindo o objetivo de amar a pessoa com quem ela se casou com esse amor com o rei George e é muito bonita a cena no final que ela tá lá conversando com ele embaixo da cama eu acho que ela sabe muito bem lidar com essas situações e quando ela soube que essa linhagem continuaria através do seu filho Eduardo ela soube que poderia ser uma menina e ela falou assim acho que vai ser muito bom a gente ter uma rainha nossa me arrepia tô arrepiada enfim gente eu amei essa série eu não vou falar nenhum ponto negativo e simplesmente eu achei perfeita a Netflix muito bem nessa produção investiu e investiu em coisa boa é disso que a gente quer a gente quer tá falando sobre isso então comenta o que vocês acharam dessa minissérie o que vocês esperam dos próximos Bridgertons eu gosto da ideia de spin-off gosto da ideia de expandir universos eu acho que é isso que a Netflix conseguiu fazer se inscreve no canal dá o seu like no vídeo lembrando o vídeo aqui de segunda a sexta espero vocês no próximo vídeo um beijo tchau tchau